olha só meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Coeba aqui mais um vídeo chegando na casa do nosso amigo Seu Pedro e Dona Sandra já vou virar as câmaras para acolá que acolá tá na casa da nossa amiga Brenda olha como é que está para lá um fogaral monstro no fogo você se esqueceu Boa tarde minha amiga parece que hoje vai ter produção agora de tarde é isso aí Seu Pedro boa tarde Dona Sandra boa tarde a todos nossos amigos que nos assistem hoje de todo santo dia e vocês como é que vocês estão tá bem graças a Deus que tá bem né vamos entrar na casa nossa amiga Dona Sandra e Seu Pedro aqui é entrar e sentar né você pode entrar você pode sentar o nosso amigo lá ficou na minha outra região lá resolvendo umas coisas e você cansado de trabalhar Chegou ainda agora do Carnaval Chegou ainda agora do Carnaval você já é uma pessoa mas que é o sol tá frio hoje né tá uma almoçada depois hoje é hoje tudo indica que é que é chuva né é pingou ainda agora deu um pinguim ainda agora deu uns pinguim né o sol tá frio hoje graças a Deus que o tempo deu uma mudada viu Seu Pedro trabalha no Carnaval o negócio é bem difícil né Seu Pedro e a palha é porque a palha esquenta também né é porque é bem do limpo mesmo a gente vai derrubando e rádio tira nas sombras é né e faz esquenta e a palha também mas Seu Pedro ele faz só derrubar né é só derrubar e aí tem que ter o que ter o aparador né às vezes ele dá para não vai acabar a dor ele derrubar e derrubar é né porque falta também os rapaz não vão né hoje só foi ele e aí você tem uma 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 meta para cumprir no final da semana como é que é é não é porcentagem é porcentagem que nós falamos aqui é a produção né trabalho é só no período do tempo quente mesmo né sem chuva né depois começar a chuva já não presta pode parar que é prejuízo né porque a palha não dá o pó né ali tô vendo ali o fogo ali tá cair no abraço é foi café que eu fiz na agora que eu cheguei do posto também com a gente agora a gente vai de 5 horas aí quando a gente vai lá para 1 ou 12 horas do posto é é aí nós almoçamos hoje na casa da mãe dele olha aí você perdeu isso almoçaram fora hoje mas o que é que você faz no posto que que é é por causa que eu pedi uma requisição outra requisição o meu braço porque no primeiro exame ele disse que só está crescendo está engrossando o nervo aí não tem nada aqui é prejudicado mesmo já o resto da vida não tem como sarar não mas só que eu já estou sentindo outra dor ai tem que descobrir o que é passaram 10 anos é né é porque se está bem aqui certo o tato não tem né dói na frieza mas e as outras coisas eu estou sentindo é a dor que você sente né no corpo aqui todo dia dói por causa da frieza né que é rasgada no nervo não é sarada aí dói mesmo desses três vezes aqui aham aí eu fui pedir aí eles passaram aí quarta-feira eu vou marcar lá na maternidade para esperar quantos sujos para eles esperar quantos sujos é o meu rapido todo dia é outra assunto é isso aí vamos aqui dizer a nossas amigas é que viram o vídeo no início do vídeo a dona a dona a dona sandra estava sacudindo para a roupa assim o que que era a dona sandra estava sacudindo para a roupa assim eu era calor que o calor é grande eu tenho essa moda assim é assim é que é calor ela fica nervosa ou tá eu faço as minhas roupas muito curtas as que eu tenho as que eu tenho as que eu ganho as que serve em mim a dizer que é isso é realmente o que a gente quer falar a dona a dona sandra ela falou no depois de uma gravação no último vídeo ela falou que veste a roupa curta mas não é porque ela queira não é porque é a oportunidade que ela está encontrando eu sei quando eu comprei roupa para mim eu estou tendo mal para a minha saúde aí eu tenho vestido também eu tenho muito quando eu dou roupa roupa eu gosto do meu vestido calça é né essa roupinha é em casa mesmo ela se incomodou por causa das roupas curtas viu ela está certa né ela está certa falar porque tipo assim as vezes as nossas amigas estão assistindo os vídeos vão falar assim mas essa mulher só veste roupa curta demais entendeu e antes das nossas amigas falar alguém se alguém quiser falar saber se é porque ela é o que ela tem né é e o que serve em mim é o que eu ganho ela está sem roupa aí eu uso essas roupas mais curtas porque eu ganho eu acho que eu já tenho raio lá as vezes eu vou na igreja lá não fui mais ainda mas quando eu vou para a Esperantina na Bolsa Família ou visto comprido não visto curta não é curta não é em casa não para o dia a dia fazer as coisas a gente está falando isso porque pode algum dos nossos amigos querer fazer algum comentário o Pedro já falou ele mesmo disse ah o seu Pedro falou que ela está vestindo muito curta né seu Pedro a gente dentro de casa mesmo é crítica tem muita gente que não gosta né seu Pedro de roupa curta né de ver também as pessoas vestindo é porque todo mundo tem muita gente tem uma religião diferente uns aos outros né uns quer cumprido outros quer curto não tem nada a ver mas sempre tem o que fala não é tipo assim eu sou mais dizer assim não só que se eu fosse dar um palpite eu dizia assim é vestir umas roupas mais decente só isso que eu falaram você entendeu não é dizer que eu custo demais nem cumprir demais é a roupa que se sente à vontade né então eu vou sentar né é mas aí a dona Sandra está revelando porque que está sempre a gente vem aqui e ela está dizendo que tem roupa curta mas é porque ela não tem outro tipo de roupa ou aí tem gente que vê o vídeo e se eu não quer tu fico puxando tua roupa eu sempre quer curto mas nós do vídeo é raizinho é mas é isso aí é isso é a realidade dona Sandra nós gravamos a nossa realidade viu é a oportunidade que você está tendo de vestir é esse né você não está tendo de vestir outro então é se apegar com o que tem né seu Pedro é pegando o boi é pegando o boi ainda ganhando tá comprando é pegando o boi exatamente que maravilha rapaz está dando certo é isso aí e vamos dar recado aos nossos amigos que mandaram para vocês o barro é para chegar é eu fui lá eu fui lá eu fui lá com o menino e na semana ele traz eu posso terminar isso 150 carradas nesse que eu fiz ele recebeu minha 100 sem dinheiro ele me comi a mesma mas era mais de 200 contas a carrada uma carrada de barro é é uma carrada da gente eu vi logo uma caçambada mesmo viu uma caçambada logo é é é aí eu graças a Deus o pessoal doar esse dinheiro aí eu fui lá no rapaz daqui para a sábado ele traz daqui para a sábado ele traz acho que aí eu tenho que fazer o resto das paredes fazer uma puxadinha ali e botar aqui também no chão também você quer dividir aqui logo no meio aqui fazer a parede aí que dia que vocês já estão fazendo o homem disse até saber te arrumar aí na semana que vem você vai fazer é você vai começar a fazer a divisória da casa é no lugar desse pano aqui vai parede vai não a parede não faz mais para lá que é seu quarto eu vou fazer a cozinha para ali ainda aí você vai fazer a cozinha para lá é aí ele vai passar uma parede aqui aí essa parede de pano ela vai mais para a frente aí lá fica a sala e a cozinha de dentro de casa fica onde você está fica só na mesinha aí aí ele faz um puxadinho para o lugar ele para fora é ah tá certo tá muito bem ah tá certo gostei da divisória de vocês aí é vai ficar um quarto grande e lá na frente vai ficar tudo sala é vai ficar a salinha e vai ficar uma sala grande também é que vai ficar a sala a largura da casa toda né o que é que tá aqui é o que que vai ficar lá é é pessoas que vivem em casa de pau a pique você sabe o que é casa de pau a pique né taipa é de taipa é casa de taipa mas é onde aqui a dona santa dizer que tá feliz que é o que é que é o que é que é o que é a pique é o que é a casa de maria monstro. Não, não é verdade, não. Tá doente. É porque faz primeiro, imagina, a casa em si, olha, quando a gente tá no tempo que tá quente, a gente vai embora de uma casa dessa aqui, a gente sente a diferença, que ela tá fria, entendeu? Imagine a noite, como é que não é a casa dessa noite. Porque não é assim como essas outras, né? Assim como assim? É, assim, vem segurança, a chuva, assim, uma chuva mesmo, leva o barro. Não é como essas mesmo de... Pai, a gente tem que mudar de ano em ano, né, Pedro? Mas é bom a casa de Pai. Só que com o tempo a gente tem que ajeitar mesmo. Tem que ajeitar, mas tem que ajeitar mesmo, né, seu Pedro? É, sim. É. Quase dois anos, né? Uma Pai dessa, né? E reforma depois de novo. Pra reformar, ele gê demais, né? Não, começou a Pai. É uma família que lá vive em casa de Taipa, mas com muita felicidade, né? É, sim. Pra gente. A gente percebe no rosto da dona Sandra e do seu Pedro, o tamanho da felicidade de ter... mora num lugar desse, né? Minha mãe dizia, a limpeza deu seu amor, tudo limpinho, cheguei com até um vento melhor. E aguadinho. É isso. Olha, eu quero aqui dar um recado pra você aqui, seu Pedro e dona Sandra. Esse recado, a gente... a gente tá conversando. Eu espero que as nossas amigas que estão assistindo os vídeos, já façam também uns comentários embaixo aqui, que a gente vai ver todos os comentários desse vídeo. É... Porque tá entrando uma... uma ajuda pra vocês. Você entendeu? E muitas pessoas também já falaram que é pra casa. Você entendeu? Olha, Chico. Eu estou mandando pra casa do da nossa amiga, seu Pedro e dona Sandra. Então, a gente tá... a gente trabalha dessa forma, não é, seu Pedro? Com dinheiro que não vem pra casa, como você já tem o dinheiro pra finalizar aqui... Você já comprou a porta daqui? Comprou? Ainda não. Não, não. Essa semana que a gente dá a decisão lá para o dia que... Quem entrega, né? É. Como você já tem o dinheiro pra trabalhar nessa casa aqui, você entendeu? A gente vai pegar todo o dinheiro que tá entrando, que Deus tá usando essas pessoas pra estar nos ajudando, pra... quem sabe, em início, fazer um baldama dentro da sua casa ali. Pode ser? Pode ser, Sartre. É uma glória. Essa daqui, meu pai já passa morar debaixo dela. Você cuida do seu pai, é? Cuida, aí ele chegou do olho porque ele tá sem documento, sem batistel, e ele é meio assim, aí ele não... A mãe dele já morreu, ele não sabe de era, nem de nada. Aí nós já fomos pro Buriti do Ló, e eles despacharam. Não vai caçar por caçar, tem que saber de era, padrinho e tudo. Aí ele chegou do olho, aí foi pra Lusilândia, já tá querendo coisar o outro. Ah... Aí eu tô correndo aí atrás de uns homens aí pra ver se é a jeito. Pois tá muito bem. Aí, você entendeu, seu Pedro? Eu vou dar minha casinha pra ele. Se um dia você ganhar a casa, você dá essa aqui pra ele. Eu tô sem a realização de meu pai também, de ter a casinha dele. É, né? Ele vem com as irmãs dele lá também. É. Ele vem com as irmãs dele, né? Lá em Lusilândia. Lusilândia. É, ele tem um problema na vista, é? Tem, ele chegou. Ele tava mais nóis, é por isso que ele foi pra lá, chegou. Chegou. Ah... Não tem nenhum documento. Aí agora, ontem, eu falei com a minha irmã, disse que já tá prejudicando o outro. Cinquenta e poucos anos de idade. Tá novo. É uma realização de meu pai também, tem uma casinha. Ah, se eu tivesse saudade, eu fiz isso aí. É, né? É, sim. Eu tô feliz, tem uma minha casinha aí, mas nem ele. A mãe dele já morreu. Os irmãos dele... Pois é, esse que eu tô falando pra vocês, é uma coisa que eu tô falando. Todos ajudam que a gente tá ganhando. Ao nosso amigo que quiser mandar ajuda, se falar que é pra nossa amiga Dona Sandra e seu Pedro, se for pra casa, vocês mandam lá mensagem, você entendeu? Pra gente. Ó, Chico, eu quero ajudar a Dona Sandra a iniciar uma outra casa, você entendeu? Eu agradeço. E também as ajudas, a gente vai, todos os vídeos, a gente vai prestando conta com todo o dinheiro que tá em caixa, você entendeu? Olha, a gente vai dar aqui um recado. A nossa amiga Joselia, a nossa amiga Joselia e o esposo... Aqui tem o nome Gaulo. Gaulo. É de Lemos, São Paulo. A nossa amiga Joselia e o esposo Gaulo de Lemos, São Paulo. Eles mandaram pra casa de vocês, mandaram 150 reais. Aqui, seu Pedro. Obrigada, abençoa, Deus abençoa. Dizer que essa encomenda tá em caixa, viu? Esse é futuramente dar um início no badão da casa de vocês. que é a base, né? A base da casa. Dizer que se as nossas amigas e amigos mandarem ajuda pro seu Pedro e dona Sandra, a gente vai deixar em caixa a encomenda ou então deixar na loja já pra comprar material. Tá bom. que a gente vai iniciar e... Bom, Deus, agradeço. Agradecemos, né? Agradeço. Deus abençoe a cada um deles. Exatamente. Aqui é um recado da nossa amiga Ilza. Nossa amiga Ilza de Taituba, Pará. A nossa amiga Ilza de Taituba, Pará mandou pra casa de vocês, mandaram 200 reais. Certo? Obrigada. Esse é pra casa de vocês. Então já tem 350 reais em caixa que é pra casa de vocês. Esse vai ser o início da casa de vocês. Glória a Deus. Obrigada mesmo. Da casa de alvenaria, aquela sonhada casa, que as pessoas sempre correm atrás de uma casa dessa, porque sabem que é para a vida toda, né? Uma casa com banheiro, vocês vivem sem banheiro, que imagine como é que é. A gente, se levantar de manhã, de noite pra um banheiro, nós homens, já sabe como é que é, imagine mulher, você entendeu? Pra ir nos matos sem banheiro, de noite, a necessidade, é terrível, terrível. Às vezes dá uma dor de barriga logo. E aí o que acontece? A gente que tá aqui, as nossas amigas e amigos que estão assistindo nesse momento, eu quero dizer que a gente tá aqui, aqui bem pertinho dessa família, a gente sabe também os tamanhos da necessidade deles. E vocês aqui, vocês não andam falando nada. É, porque pra depois não dizer que a gente tá dando de coitadinha, só a gente meio que sabe, né? Só que vocês que sabem, né? A necessidade e isso é muito bonito, a gente, porque às vezes, não precisa a gente estar pedindo, as câmaras já estão dizendo. Ajuda que vim, é bem-vindo, eu agradeço. Agradecemos, né? Agradecemos imensamente por... Coração mesmo. De coração. Eu não ficar dizendo que quero isso, quero isso, não, que agradeço. o que vim é bem-vindo, né? Eita, que maravilha. Tá bem-vindo mesmo. Vocês acostumam a assistir os vídeos? Vocês assistem os vídeos de vocês há muito tempo? Ou vocês estão começando a assistir os vídeos agora depois dos vídeos de vocês? Não, eu assisto das meninas. Já assisto? Da Brenda. É que eu não tenho celular, aí eu peço os meus amigos pra mim não ver. Aí eu mexo no celular da Graça, aqui e acolá, eu vejo os vídeos da Fã, eu vejo muitos vídeos das pessoas. E eu quero falar no nome aqui do nosso amigo que mandou uma ajuda pra vocês. Esse nosso amigo, ele é de Sorocaba, São Paulo. Ele já viu, inclusive na Brenda, na Dona Ana, no Sureca, tudo já foi falado nesses vídeos no nome do nosso amigo, que é o nosso amigo Seu Renato de Sorocaba, São Paulo. Eles mandaram aqui uma ajuda pra vocês, viu? Seu Pedro, bobei no carro buscar ali. Obrigado, Seu Renato, né? O nosso amigo Seu Renato de Sorocaba, São Paulo. Eu vou já aqui no carro pegar aqui o nosso amigo Seu Renato. Vamos lá, vamos lá. Olha aí, Seu Pedro, olha o que Seu Renato mandou pra você. Tá curiosa, tá? Fechar o quintal, né? Ô, Glória, né? Bora pra lá, bora pra lá. Eu tô mais tempo plantar nessas plantinhas. É, plantar essas plantinhas, né? Olha só. Pegando aqui uma bola de arame que vem de Sorocaba, São Paulo, vem pro Seu Pedro e tem uns pregos aqui, ó. Aí foi tudo, né? Aí foi tudo, viu? O Pedro mesmo faz. Ele mesmo faz, né? É. Pra ajudar o menino ali, um dela também. E madeira, como é que faz com madeira? Madeira a gente vai comprando aí, eu tiro bolsa família. Dá certo. E arruma, né? Nós falamos no último vídeo, né? Que essa cerca de arame... Obrigada, Fim do O. Muito obrigada, Deus demais. Apesar de conhecer a gente, sou muito grata. Deus abençoe mesmo. É o nosso amigo, Seu Renato de Sorocaba. Seu Renato, de Sorocaba. De Sorocaba, São Paulo, viu? Uhum. A dona Sandra fica emocionada, né? Dizer que... Nossa, socorro é boa pra gente. Nesse mundo tem muita gente boa, viu? Obrigada mesmo. Agora não tava caro, mas agora barateou um pouco, hein? Uhum. Eita, mas que felicidade. Ela só fala que... Até o dia espelho no dia desse, eu digo, rapaz, tem aquela mãe que eu quero enfiar um planta, secar aqui pra... Que ela gosta de plantar planta, sabe? Uhum. Quando eu fizer aqui, é secar as suas plantas, pronto. Porque você queria cercar o quê? É, um cantinho aqui. Você não queria cercar o terreno todo? Aí ele tava, quando nós tava começando, dele trazer os bichos que nós ganhamos, as galinhas de lá, pra fechar só assim, uma partizinha. Um pedacinho pra nós. Então isso é um sonho que você mais queria? Era. Ah, é. Fala que ela tá secada, que ela tá secada. A outra boca tá cercada, capinadinha. Pronto aí. É, né? É. Pois agradeço o nosso amigo seu Renato. Agradeço, seu Renato. Muito obrigado mesmo. O nosso amigo seu Renato de Sorocaba, São Paulo, muito obrigado. Olha, nós falamos no último vídeo que pegava uma bola e meia de arame, né? É, nessa base aí. Nessa base é uma bola e meia de arame, né? Dizer que o nosso amigo seu Renato mandou uma bola e meia de arame pra vocês. Ele mandou, Chico comprou uma bola e meia de arame pro nosso amigo lá, seu Pedro e dona Sandra. Só que veio só uma bola porque eu não encontrei nos comércios que eu andei. De meia. De meia bola. De meia bola. É difícil mesmo. De meia bola. Então o que acontece? O nosso amigo seu Renato de Sorocaba, São Paulo, ele mandou pra vocês foi 500 reais. A bola de arame é 300 reais. Viu? Essa bola de arame foi 300 reais. Os pregos foi 30 reais. Os dois pacotes de pregos. Então deu 330, né? É, nessa base aí. 330. Aí eu tô com o troco aqui. Se você quiser, eu posso levar esse troco pra saber se eu compro a meia bola de arame. se não, eu deixo na sua mão. É melhor comprar, né? É que já fica seguro, já dá pra... Falta só arretar a mão de obra e a madeira. A mão de obra e a madeira, né? A bola de arame é 300 reais. Eu não sei quanto é que a bola de arame aqui sobrou. É 170 reais, certo? Então a gente vai dar esse 170 reais de volta. É. Porque eu andei de três comércios e eu não encontrei. Mas é difícil mesmo. De meia é difícil. E aí a gente vai ver se a gente encontra e dizer pro nosso amigo seu Renato no próximo... Muito obrigada. No próximo vídeo a gente vê como é que vai ficar. E aí, seu Renato? Seu Renato acabou de realizar um sonho da dona Sandra, né? Bora. Tô só realizando meus sonhos. Primeiro foi minha casinha. A segunda, se eu ganhar uma... Você já pensou em iniciar uma casa de alvenaria? Cai pra trás. Cai pra trás? Caiu mesmo. Cai pra trás de felicidade, né? Obrigada. Muitíssimo obrigado por tudo. Olha, eu vou levando de volta aqui cento e setenta reais que é pra comprar... Confira aí se tem cento e setenta reais aqui, seu Pedro. Que é pra... Isso. Cento e setenta reais, né? Esse é o dinheiro que eu vou levando de volta pra comprar a meia bola de arame. Que pode ser menos e pode ser desse mesmo tanto, né? É. Eu acho que ele deve ser menos. Ou então se for mais caro do que a meia bola desse aqui, não sei. Dizer que eu comprei mesmo lá no rapaz que era dono dos terrenos aqui. Cento é o último. É, eu comprei lá também a bola de arame. Eu tava até de pano de conversar com ele. Como eu não tô pagando mais o terreno, eu ia tirar a bola de arame e ficar pagando igual como eu tava pagando o terreno. Era. Era. Nesse mês eu ia fazer isso. Põe, agora se resolveu. Aí agora já... Como você não tinha mais preocupação com o terreno, aí eu ia. Você ia comprar uma bola de arame fiado. Aí já no outro mês ia comprar a racista, que era assim mesmo. Era assim mesmo, né? Que é um sonho que ela tem de cercar o terreno, né? Pra plantar as plantas dela, né? Errar em janeiro, errar quer plantar. Só pode plantar. Ele planta. É, né? Dizer muito obrigado. Obrigado por vocês estarem aqui junto com a gente nessa corrente do bem. Dona Sã, você quer falar alguma coisa? Só muito obrigado, coração, agradeço. Como a sempre. Deus abençoe e deu a bondade que vocês estão fazendo por nós todos. Seu Pedro, você, seu Pedro, você quer falar alguma coisa? Não, que eu agradeço também. Muito obrigado a todos que estão doando, ajudando a gente. Agradeço mesmo, coração. Agradecemos imensamente por você estar nos assistindo. Agradecemos por você compartilhar nossos vídeos. E breve mais vídeos. Tchau, meninos. Tchau, tchau. Tchau a todos. Dona Sandra e seu Pedro. Tchau, tchau.